E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Dani E hoje eu estou aqui no Avatar World Galerinha, o Avatar World postou um vídeo da nova loja e ela está chegando A atualização provavelmente chega nessa quinta-feira Eles vão inaugurar um andar da loja, galera Vou colocar o post aí pra vocês estarem vendo E também o videozinho que eles postaram lá na rede social vizinha E se você gosta de vídeo assim, então já deixa aquele super like pra apoiar aqui o nosso canal E também o comentário A palavra secreta que você vai deixar aí nos comentários vai ser loja Deixa a loja aí que eu vou dar um coraçãozinho pra você Se você não é inscrito e não tem o sininho ativado É muito importante se inscrever e ativar o sininho Pra não perder os próximos vídeos aqui de Avatar World E eu printei aqui e vou estar lendo aqui pra vocês Finalmente está chegando a loja de imóveis Está tendo uma inauguração para o primeiro andar na próxima atualização Então vai inaugurar o primeiro andar da loja, pessoal Vou colocar o vídeo aqui pra vocês estarem assistindo Pessoal, quem aí está muito ansioso pra chegada dessa loja? Eu estou mega ansiosa E o vídeo de hoje foi esse Assim que eu tiver mais novidades Eu venho correndo aqui trazer pra vocês Fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo!